Um vendedor foi assassinado e outras duas pessoas foram vítimas de tentativa de homicídio na Grande Cuiabá. Um rapaz de 19 anos foi baleado na frente das filhas e da sua própria esposa na casa onde ele mora, no bairro Altos da Boa Vista, em Vaza Grande. O repórter André Anelli foi até o local e traz mais detalhes. Você acompanha comigo agora e você junto, você também aqui na tela, por favor, roda. A tentativa de homicídio aconteceu aqui na rua Fortaleza, no bairro Altos da Boa Vista, em Vaza Grande. Foi exatamente naquela casa onde mora Gabriel Lucas Ribeiro, de 19 anos, com a esposa e mais três filhas. O Gabriel foi a vítima desses quatro disparos que foram feitos em direção à casa. De acordo com informações da esposa dele, um homem chegou dizendo que queria falar com o Gabriel, a vítima. O Gabriel, então, apareceu na área aqui e começou uma discussão muito curta, uma discussão que culminou em quatro disparos. Dois acertaram o Gabriel Lucas Ribeiro. Um na altura da perna direita, na altura do fêmur e outro na altura do ombro. Imediatamente, populares chamaram a polícia militar e depois chamaram o serviço de atendimento móvel de urgência. O SAMU, rapidamente, os paramédicos fizeram os primeiros socorros ali na casa e já encaminharam também o Gabriel Lucas Ribeiro, de 19 anos, para o pronto-socorro municipal de Vaza Grande. Ele ainda estava consciente e ainda conversava com a esposa. Vale destacar que as três filhas do casal presenciaram todo esse tiroteio aí e toda essa discussão que acabou nessa tentativa de homicídio. A esposa da vítima disse ainda que conhece o autor dos disparos. Agora, ficará a cargo da polícia civil fazer a investigação que pode resultar aí na prisão desse acusado. Com as imagens do Marco Xavier e o apoio técnico do Juarez Emílio, André Anelli para o Cadeia Neles.